Fala aí galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar rapidamente aqui com vocês. Então, eu tô desde a data de gravação desse vídeo aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, eu tô há 11 dias desde o último vídeo que eu postei no canal sem postar conteúdo aqui, né? Porque ocorreu uma crise de desânimo, de falha de criação, porque o criador de conteúdo do YouTube tem que ser sempre criativo, sempre tem que ter ideias, sempre tem que postar conteúdo novo, sempre tem que fazer coisas novas e chega uma hora que a gente não fica nessa falha criativa, a gente não consegue criar conteúdo, né? E bom, pessoal, eu consegui gravar esse vídeo aqui recentemente pra vocês, porque teve inscritos que me pediram e eu estou atendendo a pedidos de vocês, né? Eu até aproveitei esse tempo aí que eu fiquei sem postar conteúdo e comecei a anotar muita coisa, fiz um post na minha comunidade perguntando o pessoal aí do canal que ideias eles teriam pra trazer pra mim, pouca pessoa, poucas pessoas vieram e comentaram a responder ideias e eu ainda assim anotei todas as ideias, gostei de muitas das coisas que o pessoal pediu, outras já tinha conteúdo no canal, então só instruir a pessoa a ir até lá no vídeo, né, pessoal? Então eu vim pedir aqui a vocês encarecidamente algumas coisinhas. Primeiro, se você puder ir deixar nos comentários uma ideia que você tem pra um vídeo, que eu posso estar trazendo aí, que seja do estilo do canal, do nicho do canal Consumidor Games, né? Eu também gostaria de pedir encarecidamente a vocês que deixem seu like e compartilhem com os amigos e comente qualquer coisa, se você não tiver nenhuma ideia que você possa comentar, comente qualquer coisa abaixo porque eu estou há muito tempo sem postar conteúdo, o YouTube não vai recomendar meus vídeos pra muita pessoa, o vídeo não vai gerar tanta visualização e eu tenho ideia disso, já estou acostumado quando isso acontece, então peço encarecidamente de vocês porque pra esse canal continuar depende de vocês. O que me desanima muito é ver que o meu canal não tem tanta presença, né? O YouTube funciona desse jeito. Quando o YouTube não quer mais saber desse tipo de conteúdo, ele começa a jogar outro tipo de conteúdo, né? Começa a jogar conteúdos aleatórios de outros tipos e eu não posso simplesmente mudar toda a imagem do meu canal porque o YouTube agora quer focar em coisas que são totalmente desconexas com o tema do canal do consumidor que é sobre itens para retro gamer, sobre coleção, modificações em si, tá bom? Então peço a colaboração de vocês, tá? Esse vídeo aqui eu preparei com muito carinho aí pra rapaziada do GameCube, pessoal que gosta do GameCube. Separei só itens de GameCube, do AliExpress, itens novos a itens antigos pra galera entusiasta, pros mais puristas, pra ver se vocês gostam aí. Me digam nos comentários se esse tipo de vídeo agrada a vocês. Pra você que não tá afim, talvez, de ver o do GameCube, eu também tenho um vídeo do Dreamcast, tá? Só de itens do Dreamcast. Foi o primeiro que eu postei aí, no caso o último que eu falei pra vocês, tá? Vou deixar aqui no card se vocês quiserem ver esse vídeo. Tá bem legal, tá muito bem feito, tá bom? Então, sem mais papo, bora lá pro vídeo, tá bom? Não se esquece aí de deixar o like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Nosso grupo do WhatsApp aí na descrição do vídeo e também, se possível, comenta aí alguma coisa que você vai perder menos que 15 segundos da sua vida. Então, bora pro vídeo? Então, pessoal, bora lá? Lembrando que todos os itens citados aqui vão estar na descrição do vídeo. Lá vai ter o link de compra que você pode estar acessando, tá? Lembrando que se você comprar pelo link de compra do canal, você vai estar ajudando a gente sem custo adicional nenhum, tá bom? Você vai pagar o mesmo preço, que é o preço original do produto, obviamente. Beleza? Então, bora lá? Pra começar, pessoal, vamos estar conversando aqui sobre controle de GameCube, né? O pessoal sabe aí que controle de GameCube atualmente tá bem caro. Você encontra aí, hoje em dia, na faixa de R$150 até R$300, um controle original de GameCube, o que é uma coisa, tipo, assustadora, né? E, bom, quando eu comprei o meu GameCube, né? Quando eu comprei o meu bebezão, ele não veio com o controle original. Eu comprei só o console e fui montando ele aos poucos, né? Então, o que eu fiz? Comprei um controle a paralelo, como desse daqui, que, inclusive, eu tenho um vídeo aí no canal, vou ver se eu deixo no card pra vocês, tá bom? E o controle é um controle bem interessante, funciona como qualquer controle original, né? Só peca um pouquinho na precisão, mas, nesse caso, eu conto mais lá no vídeo, que se você quiser ver, vou deixar aí no card, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Você pode estar comprando, ó. Lembrando que você tem que comprar com a porta do GameCube, tá? Tem até a versão USB aqui, ó. Então, toma cuidado pra você não pedir errado, tá? Ó, compra com a porta do GameCube, GC Port, tá vendo? Só escolher aqui a cor que você tiver desejo, né? Claro que não tem só esse controle, também temos o famoso WaveBird, né? Quem conhece aí o WaveBird, o original é muito mais caro que o original com fio, né? Esse WaveBird aqui, ele é bem caro o original. Então, os chineses também fizeram o WaveBird Réplica, em que você pode jogar com um controle no formato do WaveBird sem fio, tá bom? Você pode ver que ele vai vir com o adaptador e vai vir um controle, né? Com as cores aqui disponíveis, beleza? Outro também interessante, bastante pedido, bastante avaliação, assim como o outro controle com fio também, tá? Então, é um controle bem interessante. Mas caso nenhum desses chame sua atenção, digamos que você tenha aí em casa um controle de PlayStation 4, eu mesmo tenho aqui, ó, controlinho de Play 4, controle de Nintendo Switch, controle de Xbox, né? Temos aqui o que seria o Blue Retro, né? Eu já trouxe vídeo no canal onde eu instalei o Blue Retro de forma física dentro do meu GameCube. Vou ver se deixo aí no card pra vocês. Instalei uma plaquinha dentro dele e eu consigo ligar esses controles aqui. Mas caso você seja uma pessoa que não tem experiência com solda, você queira fazer a... comprar o adaptador, né? Como é o exemplo aqui que vocês estão vendo, né? O Blue Retro em forma de adaptador. Com esse Blue Retro, com esse aparelho aqui, você consegue também conectar vários controles nas quatro portas do GameCube. Olha só o exemplo aqui, ó. Contor de Play 4, Play 5, Xbox. Dos dois modelos também, como vocês podem ver aqui. É um adaptador bem simples, bem fácil de utilizar. É só você encaixar nas portas e jogar com os seus amigos aí, dependendo de quantos controles você tiver na sua casa aí, né? Na minha opinião, vale bastante a pena se você tem uma coleção de games mais atuais, né? Também tem compatibilidade com outros controles, além desses aqui, né? Vou deixar aí vocês dar uma olhadinha aqui nas informações gerais que vocês vão ver a compatibilidade certinho, tá? Agora, o próximo item que a gente vai falar é sobre modificação, né? Sobre desbloqueio do GameCube, né? Bom, como muitos sabem, o GameCube, né? Alguns modelos no passado vieram desbloqueados. Hoje em dia, existe uma pequena possibilidade de você pegar um GameCube que esteja desbloqueado, permitindo utilizar o leitor com um jogo pirata, né? Um jogo, um CDzinho pirata. Porém, isso, meus amigos, é passado. Hoje em dia, temos o PicoBoot. O que é o PicoBoot? É uma plaquinha Raspberry Pi Pico que faz a função de rodar os seus jogos de GameCube sem você precisar do leitor. Você pode utilizar tanto o leitor no console quanto sem. Esse aqui mesmo está com o PicoBoot e está com o leitor junto. Então, eu consigo rodar os meus jogos pirata e original aqui, porque ele tem o desbloqueio também do pirata, do CD pirata. E também funciona o PicoBoot que está aqui dentro e eu consigo jogar os jogos no meu cartão SD sem precisar usar o leitor. Então, a função do GameCube é basicamente... A função do PicoBoot é basicamente essa. Você não precisa do leitor. Você coloca os seus jogos no cartão SD. Pode ser no SD2 SP2 Pode ser no GC2 SD que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, foi o melhor link que eu encontrei porque eu até procurei a opção só da Raspberry Pi para ver se está mais barato. Só que não, pessoal. Pelo contrário, o kitzinho está mais em conta e tem vários kits aqui diferentes. Como eu falei para vocês, esse aqui é o SD2 SP2 tem outros modelos também. Tanto faz. Vai sua escolha, tá? E para você escolher o melhor kit para você vai determinar do que você tem aí na sua casa. Se você já tiver os fios, você não precisa comprar, né? Mas vamos dizer que esse kit aqui, por exemplo, ele vem com os fios, vem com os Thermal Pads que você coloca embaixo da plaquinha de dissipação, né? Para você fazer aquela troca e o GameCube poder respirar de forma melhor. Vem com tubos Thermal Retract para você poder fazer uma solda mais bem protegida, o fio mais bem protegido porque o PicoBoot, ele exige um pouco de experiência com solda. Tem um vídeo no canal aí tanto da instalação do PicoBoot no modelo 101 e no modelo 001, tá? Então, vale aí a sua preferência de qual você vai querer instalar. É claro, o modelo mais antigo que possui a saída serial, que é o meu caso aqui, né? Que possui a porta serial, ele, você vai precisar, você pode utilizar o SD2, SP2. Agora, caso o seu GameCube não tenha essa porta de baixo, não tenha a saída serial, você vai ter que utilizar o GC2 SD, né? Que você encaixa na porta do seu Memory Card e permite que você coloque os jogos por lá também, tá? Não vou aqui explicar muito sobre isso, mas o kit está aqui montadinho para você se quiser instalar o PicoBoot no seu GameCube. Se quiser mais informações, tem um vídeo no canal aí. Eu tenho vídeo tanto do modelo com saída digital e sem saída digital, beleza? Fica aí ao critério de vocês aí no canal, tá bom? Bom, Luiz, eu não tenho experiência com solda, é muito complicado, eu não quero mexer nisso porque eu tenho medo de estragar meu GameCube, beleza? A gente também tem essa segunda alternativa aqui que é o famoso GC Lite. O que é o GC Lite? GC Lite é essa plaquinha aqui, que vocês estão vendo aqui no ladinho, né? Que ela traz a função de você poder instalar no seu GameCube, né? Direto na porta onde fica o leitor dele, né? Isso significa que você vai ter que remover o leitor dali e encaixar o GC Loader no lugar onde fica encaixado o leitor, né? Então você vai perder a funcionalidade de poder rodar os seus jogos originais, mídia física ou pirata se você quiser também, tá? Diferente do Pico Boot que permite você tanto jogar os jogos no cartão SD sem usar o leitor ou usar o leitor, infelizmente com o GC Loader Lite você não vai poder fazer isso, né? O GC Loader Lite ele vai fazer a função de emular um leitor ali como se estivesse rodando o jogo, né? Assim como, por exemplo, o GDEMU do Dreamcast, tá bom? Então, com esse aqui esse aqui, por exemplo ele vem com um kit que você coloca no lugar do leitor como vocês podem ver pra poder deixar mais seguro mais bonitinho mais bem encaixado, né? E tá aqui, ó junto com o GC Loader você encaixa isso aqui no lugar onde fica o leitor aí vem todos os parafusos todos os extensores ó, esse aqui vem até com SD2 SP2 também vem com adaptador e cartão SD, tá bom? Caso você não queira esses adaptadores aqui essas coisas aqui que é mais opcional você pode comprar o GC Loader Lite sem nada disso, tá bom? Olha só como vocês podem ver aqui, ó ele vem basicamente desse jeito aqui, ó é essa plaquinha aqui você vai encaixar lá no lugar do leitor e você vai conseguir rodar os jogos, tá? Vai rodar de maneira bem fácil a diferença é que dele pro Picoboot é que ele é bem mais caro infelizmente é isso aí, tá? Agora, de último caso caso você tenha um GameCube que seja desbloqueado por CD pirata mas você não tem condição de comprar um GC Lite ou instalar o Picoboot você pode fazer você pode comprar o CD do Suisse porque tem como rodar o Suisse que é o mesmo sistema dos outros dos outros desbloqueios que permite jogar os jogos, né? Então se você tiver um leitor bom aí você pode fazer a instalação olha só bem legal bem interessante pra você ver que o GameCube hoje em dia ele tá muito bem explorado por sua comunidade, né? Então tá valendo muito a pena hoje em dia ter o GameCube, né? Você pode escolher aí o modo que você quiser ou você pode apenas ter um GameCube bloqueado e jogar seus joguinhos originais, né? Que infelizmente estão bastante caros, né? Então tá aí pra vocês aí essas três formas que você pode utilizar lembrando links vão estar na descrição tá bom? Agora vamos estar falando sobre um acessório muito interessante que é um adaptador que você vai encaixar na porta digital que fica atrás do seu GameCube se ele for o modelo 001, né? o modelo que possui essa da digital esse aqui é um acessório um adaptador HDMI para o GameCube, né? E ele traz a função do cabo componente antigo do GameCube, né? Pra quem não sabe o cabo componente antigo do GameCube ele não é um cabo simples como um fio igual a gente tá acostumado a ver no Play 2 Nintendo E Xbox Clássico ele é diferente porque nesse cabo componente original do GameCube tem um chip que decodifica a imagem fazendo ela ficar melhor, né? Porque o componente é superior à imagem do composto e a do S-Video por exemplo então esse adaptador aqui ele vai trazer a funcionalidade de você conseguir trazer uma imagem melhor no seu GameCube ao nível bem superior ao normal, né? E como vocês podem ver ele acompanha um controle que você consegue fazer todas as configurações tá aqui ó Scanline Picture OSD Output Settings tem várias coisas que você consegue fazer no seu GameCube, tá? você consegue fazer aí na imagem esse adaptador aqui é incrível, né? marca obviamente a RetroScaler que é uma marca reconhecidíssima aí no mercado, né? E não só isso ele vem também com um adaptadorzinho embaixo pra você não sem querer mexer o cabo HDMI e acabar amassando sua porta digital que possivelmente é frágil, né? Então esse adaptador aqui vai dar aquela firmeza no encaixe ali da saída digital tá bom? E tá aqui o kitzinho completinho caixa manual vem tudo bem legalzinho bem organizadinho só você escolher tem vários aqui, ó vai do seu gosto tem o kit black e o kit right, né? você escolhe aí, ó 149 pedidos e 27 avaliações agora pra você que é preocupado com temperatura um cara que gosta de modificação eu tô trazendo pra vocês essa aqui que é uma modificação que é a... o mod de fã Noctua para o GameCube, né? pra quem não conhece o fã da marca Noctua é um fã muito famoso, tá? é um cooler famosíssimo porque ele tem um poder incrível ele tem um poder de resfriamento muito bom e ele é super silencioso então imagina se você tá utilizando o Pico Boot ou o GCL Odelight e... você já vai ficar com um videogame um pouco silencioso agora se tu usar o fã da Noctua além dele resfriar melhor o seu GameCube ele ainda vai ser ele ainda é super super mega silencioso então é um mod que você instala no GameCube tem até as imagens aqui exemplificando, ó ele vai ficar aqui, né? e vem um kit pessoal completinho lindo e maravilhoso é só você aqui, ó vem até com as chaves vem com ele bonitinho é só você encaixar no lugar tem vídeo no YouTube ensinando, ó não é difícil é só encaixar no lugar onde fica o leitor antigo, né? é bem simples de se utilizar, pessoal e esse mod aqui ele vale muito a pena ir pra rapaziada que gosta de modificar que é preocupado se acha que teu videogame tá desligando sozinho por temperatura alta acontece, né? né? toa que aquele kit lá atrás vende os thermal pads que ajudam a resfriar o console, né? então fica aí a dica pra vocês de um mod bem interessante infelizmente assim, ó temos aqui as versões só dos adaptadores e temos a versão com o fã da Noctua e o Luiz tá caro? sim, porque o fã da Noctua é caro esse fã aqui, meu filho ele é profissional zérrimo galera do PC Game aí gosta muito de utilizar essa marca porque essa marca é de extremíssima qualidade, né? o selo de qualidade é a Noctua, mano pra vocês terem uma noção beleza? então, pessoal vamos tá ficando por aqui então eu acho que eu consegui trazer todo o conteúdo que eu queria pra vocês aí tudo sobre GameCube aqui no AliExpress, tá? se teve algum item que faltou aqui no vídeo deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida a respeito do desbloqueio a respeito de qualquer outro assunto envolvendo o GameCube pode deixar aqui nos comentários também lembrando que eu tenho um vídeo aí no canal de vários desses acessórios aqui de instalação dos chips aqui que eu falei pra vocês eu tenho tudo aqui no canal bonitinho mastigado pra você não ter dor de cabeça e ficar pensando ai meu Deus será que eu compro? será que eu não compro? vai lá vê o vídeo vê o vídeo do controle vê o vídeo aqui da instalação do Pico Boot vê o vídeo da instalação do CD do Suíço que eu também tenho aqui no canal então vale muito a pena pra você aí porque o canal é o dossiê completo tem uma série tem uma playlist no canal só de GameCube, mano pra você ter noção só de GameCube eu peguei esse GameCube aqui que vocês estão vendo e reformei ele do zero hoje em dia ele tá lindo todo modificado funcionando perfeitamente esse aqui é um dos meus dos meus bebês da coleção que eu não vendo por nada tá bom, pessoal? então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like compartilha com os amigos se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma novidade me seguir no Instagram arroba Luizoconsumidor valeu, pessoal tamo junto tchau 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 tchau